Olha aí pessoal, goiaba, sempre falo que goiaba é muito bom, aqui pega enchente aqui ó, e a goiaba tá firme aí ó Olha, pode ver que ela cobriu de terra em cima, deu enchente e ela tá brotando, goiaba não morre fácil É, tem pessoas que falam que não pode tá plantando pessoal, fruta aqui não é nativa Mas como a gente não tem condições de tá indo atrás de outras mudas, essas aqui servem também Dá uma olhada aí ó, goiaba também ó, é um fruto, ó o pé de acerola, dá uma olhada aí ó, o pé de acerola é um pé de limão No meio do nada aqui, ó a goiaba é a única que resistiu, goiaba e jatobá Jatobá tá bonito Tá caindo muito pau aqui Muito carrapado também porque ninguém entra aqui dentro Dá uma olhada aqui pessoal, o tamanho do pé de jatobá Esse pé aqui ó, quantas frutas não vai dar ó Dá uma olhada Já tá com quase um metro, passou de um metro já ó Tá vendo ó Olha ó Dá uma olhada aí pessoal, onde já tá ó Tá batendo quase no meu peito já ó Então compensa a gente fazer algo É demorado? É Mas dá uma olhada aí ó Tem muito pé de jatobá que eu plantei aqui pra dentro Cada dia que eu venho aqui e vejo esse jatobacinho Eu tenho a convicção de que vale a pena a gente fazer algo Com certeza vale a pena Tô falando meio ruim aí pessoal, que eu não tô muito bom Não tô muito legal Aqui ó Tem muita muda aqui Só que dá uma olhada aqui ó O interessante aqui pessoal, o pé de maracujá tá aqui ó Esse maracujá tá bem aqui ó Ó, foi a dele aí Aonde ele veio a ponta aqui já ó Tentando subir aí ó Faz muito tempo que eu plantei esse pé de maracujá aqui Aqui também tem goiaba Olha a goiaba aqui ó Só que tem umas plantas sempre Por isso que tem que tá cuidando sempre Sempre cuidar ó Não é a gente vir plantar e largar aqui Se plantar e largar aqui Ela vai morrer com certeza Olha ó Deixa eu mostrar outra coisa aqui ó Limão É uma árvore Uma hora você tá aqui Você Vem passando na beira do rio aqui Quer tomar um Um tereré Com água de limão Olha ó O tamanho que já tá Eu fico feliz hein pessoal De ver isso Aqui tem uvaia também Mas não sei se vai tá viva aqui Tem que ter esse Esse mata em cima aqui Mas ela é teimoso Ela vem Tem jatobá também Tem que desafogar ele Achar onde ele tá aqui Olha aí pessoal Jatobá Jatobá aqui Deu uma judiada Por causa das capivaras Tem muita capivara aqui Tem outra Olha aí ó Tem uma Mato Enrosca neles E mata Acaba matando Tô vindo limpar uma hora aqui Não tem muita muda aqui pessoal Muita mesmo Essa piracema passada Eu plantei 15 e 80 muda Olha aí ó Goiaba sempre é melhor Ó Não vou entrar aí pra dentro Não tem muito carrapato Mas tá bom Pelo menos eu já tô feliz De ver essas mudas aqui Que não morreram Passar pro outro lado ali Daí eu Já volto aqui Olha aqui pessoal Ó Goiaba também Ó Eu vou desafogar isso aqui Pra ela subir Olha aí ó Goiaba também Tá desbarrancando isso aqui Pessoal Se não cuidar Vai tudo do barranco abaixo Olha aí ó O vaia já Já foi ó Deu uma olhada aí ó Muito triste de ver isso aqui Tá desbarrancando demais ó Olha essa goiaba aqui ó Já desbarrancou também Olha aí ó Se pede já tomar aqui também Logo ele vai embora Olha aí ó O barranco que eu plantei O barranco era lá pessoal Lá não tá água Olha o tanto que ele andou aqui ó Se a gente não fazer algo Vai se acabar Vai se acabar E não tem boca não Olha o pé de goiaba O tamanho que tá Tem muita muda aí pessoal Só vou ter que limpar aqui Olha o limão Olha o tamanho que tá O pé do limão Tem uma plaquinha aqui ó Pra o pessoal não cortar Tem minha plaquinha que eu planto Onde eu planto eu coloco Só que eu tô parando de colocar pessoal Por causa que Coloquei uma lá em cima Mas é onde eu vou pôr minha ceva Então não adianta O povo acha e E acaba com tudo Uma ceva pra mim fazer meus vídeos Aqui tem coquinho Esse coquinho amarelinho Tem um monte de coisa aqui Plantada aqui Mas vai dar certo Olha a outra goiaba Tendida aqui ó E aqui pessoal Tem um pé do maracujá Não sei como que ele tá aqui Não dá pra ver Ele tava lá no olho Lá em cima Muito grande ele tava Olha ele aí ó Deixa eu cobrir aqui ó Essa ramada que tá aí É maracujá ó Onde já tá a ramada de maracujá lá Olha o gaio dela lá Pensa no tamanho do gaio Tomou conta daquela árvore lá E agora mudou pra cá ó Olha pessoal Essas árvores aqui Eu não sei o nome delas Mas elas é muito boas de fazer muda Elas são muito resistentes Não chamam de canafista Eu vou parar por aqui pessoal Senão fica um vídeo muito comprido E eu vou descer Que eu já tô atrasado aqui Até a próxima Sai E eu vou descer E eu vou descer E eu vou descer E eu vou descer